Uma chance para mudar de vida é bom, duas é melhor ainda! Agora tem sorteio do São Paulo da Sorte também às quintas-feiras! No São Paulo da Sorte, o que já era bom ficou sensacional! E nesta quinta-feira, por apenas R$ 2,00, tem o Super Nissan Kicks só no quarto prêmio! E ainda tem muito dinheiro no primeiro, segundo, terceiro e no Giro da Sorte! Comprando este título, você pode contribuir com o Instituto Ronald McDonald. Mudança de vida também às quintas-feiras por apenas R$ 2,00, é só no São Paulo da Sorte! Custa pouco sonhar! Custa pouco sonhar!